Durante a noite desta quinta-feira, foi realizada uma audiência pública em São Lourenço do Oeste para debater a portaria 713, publicada pelo Ministério da Educação ainda em 2021. A normativa trata do processo de reorganização da rede federal, refletindo principalmente em campos avançados, o caso do instalado em São Lourenço do Oeste. De acordo com o diretor do campus, no município, a portaria prevê riscos e oportunidades, como o aumento de tamanho e também o número de cursos oferecidos gratuitamente à comunidade. Hoje a gente, para atender esse critério, falta um item apenas, que é o item de infraestrutura. Então a gente não tem infraestrutura própria aqui, não temos um prédio nosso, a gente não tem um terreno. E a gente busca, por meio dessa audiência hoje, avançar nesse único limitador que nos resta, que é a definição da infraestrutura para poder, então, galgar a triplicação do nosso campus e poder trazer outras ofertas para a região. Por isso, dessa pressão regional, para entrar em consenso, o poder público, seja municipal ou estadual, e o federal, Daniel? Perfeito. Então o objeto principal da audiência é isso. A gente está aqui em São Lourenço do Oeste, vai completar 10 anos no ano que vem, e a gente ainda vive essa instabilidade de infraestrutura, e é o único item que nos descredencia hoje de poder avançar com a nossa oferta da instituição, ou seja, ampliar ela de tamanho. A audiência reuniu toda a comunidade regional. Eu penso que um momento como esse é mais um momento da comunidade poder se reunir, tanto para firmar a sua demanda, firmar a reivindicação de que o IFSC venha, esteja aqui, esteja completo aqui, não de maneira provisória, não no local provisório, né, realmente possa vir e se instalar e trazer todo o potencial que tem um campus do Instituto Federal nas regiões onde ele chega. A situação de instabilidade em relação ao endereço definitivo do Instituto Federal em São Lourenço é discutido também pela administração municipal. A Prefeitura está tratando desse assunto já há mais de dois anos, vem acompanhando, né, mas são soluções que têm obstáculos a serem superados para que possamos resolver por definitivo. A gente teve uma missão, inclusive esse ano a Câmara de Vereadores foi até o campus de São Miguel do Oeste, um campus pleno, e a gente viu todo o trabalho desenvolvido lá. A importância, a gente trata aqui em São Lourenço do Oeste nem para a qualificação da mão de obra, que é uma demanda nossa, mas para a própria criação da mão de obra em todo o município. Então, do ponto de vista de mérito, acredito que toda a Câmara Municipal, todos os vereadores têm esse atendimento da importância desse investimento estratégico no nosso município. Geraldino Cardoso era o prefeito de São Lourenço em 2014, quando o Instituto Federal foi instalado no município. Ele conta como vê essa situação. Acho importante e, ao mesmo tempo, desesperador. O IFSC está aqui desde 2014 e ainda não tem uma sede própria, está numa sede que é cedida pelo governo do Estado. Então, nesse tempo, a administração municipal deveria ter dado a contrapartida para eles se instalarem aqui na região de forma definitiva, o que necessariamente não precisaria estar hoje e fazer um movimento regional para discutir a permanência dessa escola técnica federal aqui em São Lourenço do Oeste e na região. A audiência pública reuniu lideranças de toda a região noroeste de Santa Catarina e também do sudoeste do Paraná. O grande objetivo é ter o espaço próprio, que o campus de São Lourenço do Oeste ainda não tem. Uma participação online do deputado Pedro Czai, deputado federal de Santa Catarina, anuncia uma emenda parlamentar muito importante que deve ajudar a resolver este problema. Na audiência pública, que de forma virtual participei, assumi o compromisso de destinar R$ 2,3 milhões para comprar uma área de 15 mil metros quadrados para construir definitivamente o campus do Instituto Federal em São Lourenço do Oeste. Educação, essa é a melhor herança que a gente deixa para os nossos filhos. Por isso, como professor e como deputado federal, assumo esse compromisso. E aí